Acreditar desacreditando que o amanhã existe? Viver rascunho ou tatuar na folha branca a essência de proclamar liberdade? A autenticidade? Se eu posso ser eu, eu sou uma pergunta? Sou uma pergunta solta no furacão do mundo. Sou a janela aberta que não sabe dormir. Sou a sede dos banais acontecimentos e o deserto das primeiras escolhas. Sou um mundo, plural a cada instante. Único pela essência de existir. E existir é amor. Apenas. 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 Apenas.